E aí seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo pessoal, oi, tudo bem? E olha só, antes de tudo, essas foram as pessoas que comentaram nos últimos vídeos, então olha aí, olha só, tô vendo, é isso aí E galera, vamos lá, vamos dar oi pro meu querido aqui, que é o nosso querido amiguinho aqui, é o Stuchis Que, oi, galera, faz o Mickey, não, o Pateta, vai Muito bom, né? Galera, olha só, se você quiser aparecer igual aquelas pessoas que apareceram antes ali, você vai ter que olhar o vídeo até o final Porque em algum momento eu ou o Stuchis vamos falar uma palavrinha e vocês vão ter que comentar ela, tá bom? Cachumba! Não, ainda não, ainda não, ainda não, não é agora não, não vai ser essa não, tá? Ainda não, é, galera Mas se puder comentar aí, pode comentar, não tem problema não, mas vai ter outra, hein? Vai ter outra mais especial Então, Stuchis, vamos lá, a gente vai jogar uma paradinha que eu gosto pra caramba, que vai ser um Skywars, cara Toma mais pra cima Não, Skywars, velho, vai ser um Skywars, não, é Team, né, opa, ó, esqueci que vai ser um Team, né, porque o Stuchis não é meu time, né? Opa Beleza, então vamos lá, olha só, pessoal, já vai deixando seu like aí, que é muito importante, né? Ó, 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 vou falar, ó, vai deixando o like, tá bom, pessoal? Deve ter feito, aham Ah, tá, tá, eu tenho o que fazer? É, vai, vai, ó, ó, pessoal, já deixa o like, tá bom? Muito bom Ó, eita, por que você, ah, você tá com outra skin? Ah, tá, então você tá Ah, desculpa, Jota Então é o AJ contra o Deadpool, né, Stuchis? Deadpool 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 Essa música é do Like I Peep, mano, não é? É, mano, aquele Vamos pro Piste Eu já tô dando uma palada nos caras aqui, mano Nossa, quase Matheus Vem cá, vem cá Cuidado, na sua esquerda pra direita BR.com.br O que que tá acontecendo? Vou te deixar aí Calma, Stux, calma aí, velho Não, não, não Ô velho, por que você me abandonou, velho? Ah, você tá trolando que você morreu Não, velho, eu não morri, velho Quando que eu morreria, né? Quando assim que eu morreria? Que filha da mãe, por que você fez isso? É, mano, o mal se voltando Contra o mal feitor, né É isso aí, porque ele faz isso comigo, galera É isso aí Ai, eu fico Desculpa Oi, Sucs, vamos lá Não, não, não vamos Não, vamos ficar aqui então, olha só aqui É, vamos ficar aqui Opa, e aí? Opa, vinde que você é o Deadpool Vai, imita o Deadpool aí E aí, seus campos Que é o Deadpool Que indico, fiquei até com vergonha, mano Eu também ficaria, velho Ô, louco Ô, para, mano Ô, para aí Ô, tu tem XP aí, mano? Battle of XP? Ô, não tenho, velho Ah, me dá um link Olha lá, olha lá, olha lá Só cuida, só cuida, só cuida Ai, ai, ai Não Desgraçado, velho Que cara feio, velho Na moral, ele é muito feio, velho Ele é cara muito feio O que você tá fazendo? Eu já pulei aqui, mano Ai, eu morri Moça, você morreu? Morri Don't creio em você Ai, 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 oi, 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 oi Morri Ih, ela lá Nossa, já tem muito ruim, cara Oi, a Jota morrer? Não Nunca Quando que eu morri? Alguém pode me falar Quando que eu morri? Ah, e é difícil, né, Jota? É, é quase impossível, né? Tipo, uma matemática não existente Né? Obrigado Não, beleza, beleza Continue aí com as piadas, mano Que olha, elas estão muito gostosas, tá, mano? Estão mesmo Estão mesmo É verdade, elas estão É verdade Oi, Estuquinhos É o seguinte Opa A gente tem que fazer Ó, fica quieto Fica quieto Que agora Eu vou te mostrar A abertura Da minha vida Só se liga Tá, vai, mana Não, não Não, não, não Peraí, peraí Não, não Oh, Estuques Não, não, não Para, para, para Ô, louco Ah Não consegue, né, Estuques? Não consegue Olha lá Olha lá Olha lá Nossa O cara quer ser meu amigo Nossa, velho E não consegue, né? Quer ser meu inimigo, aliás, né? Beleza, Estuquinhos Beleza O cara quer tudo lá Não, depois desse Nós vamos até aquele TNT lá Beleza? Não, não Pode fazer o pontinho Não, não Beleza Estou fazendo aqui Mano, você está muito Querendo me trollar, né, velho? Eu não, velho Para, velho Você acha? Ó, eu não Para quem inimigos, né, galera? Para quem inimigos? Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, bem feito Nossa Quer dizer, bem feito não Ai, Jota Por que que eu morri, mano? Por que que eu morri? Tô bravo Ai, 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 mano Quanta gente aqui, mano Ô, querido, eu morri Eu tô tentando fazer uma loucura aqui, mano Calma aí Caraca, Jota Nossa, você tá com um de HP, mano Um de HP, não, a Jota Um de HP, mano Calma, jamais Jamais É quase um placebo Ai, 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 velho, né? Quase a placenta de quando eu nasci Nossa, isso morre mais ainda, né, o burro Eu morro, velho Burro Vai, vai, Jota, vai Que indica, mano Como é que tu ainda quer julgar depois disso aí, ô mano? Não, não, pera Não é isso que eu ia jogar Calma, calma, calma A gente sai agora A gente tá tipo saindo agora, né? Ah, não, mano Eu quero ficar em casa Ai, cara Olha só, mano Ô, na moral Nossa, não vou falar nada Cadê tu? Mano, eu entrei com o cara Solomon Knife Você entrou mesmo? Você entrou? Comil Comil Não, não entrei não, mano Ó, um hambúrguer gigante aqui, mano Um hambúrguer gigante Vem cá, vem cá Ô, mano Eu comi um bolo de brigadeiro, mas passando mal Beleza Obrigado Brigadeiro Obrigado Brigadeiro Então, pessoal, olha só E pra palavra desse vídeo Ó, pronto Ó, a palavra vai ser o seguinte Brigadeiro Então, comenta da forma mais zoada que você conseguir Sério Que, mano Quanto mais engraçado talvez você apareça nos próximos vídeos Brigadeiro 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 é bom, mano Gostei Eu achei bom, hein Ai, ai, ai Ai, ai Oi, estu Ai 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 Tô vendo pra caramba Calma Eu amo Aquela música lá do Link Park, ó Não? Não, não É do Link Park, eu acho Não Não conhece? Não, acho que não Não lembro Brigadeiro, mano Brigadeiro, velho É um brisadeiro, velho Caraca Quase que foi direto pra minha cabeça Que que é isso? Um gatinho? Você ouviu isso? É na sua casa? É isso? Tem um gatinho agora? Mas eu nem tô morando aí Eu, idiota Eu ia falar, né? Agora você tem um gatinho Mas como assim? Eu nem tô morando aí pra eu ser um gatinho Entendeu? Porque eu sou um gatinho Ai, que piada horrível Desculpa Nossa Não, não, não Não, não Nossa, que mancada, velho Mano, que periola foi essa, Stux? Oi, desculpa, mano Eu tô querendo te trollar Oi? Oi? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Não, não, não Sai, sai Joga a bomba nele Joga a bomba nele Caraca, sério Eu tô com uma guria muito grande aqui, velho Porque eu não sei nem o que eu tô fazendo, velho Beleza Oi, Stux Alguma coisa aconteceu aqui? Você viu alguma coisa aconteceu? Eu vi, eu vi Você viu? Ah, tá, desculpa Olha o que ele tá fazendo Oi, oi, oi Pra que, né, Jota? Oi, oi, oi Mas já tá tudo ferrado É, beleza Obrigado, valeu Obrigado Obrigado, valeu Eu quero jogar, eu quero jogar Você quer jogar, velho? Tem várias coisas na vida que a gente não consegue Nossa Oi, oi, oi Nossa Nossa Valeu, prazer A Jota Boa Opa, beleza aí Olha lá, olha lá Ó, o cara caiu ali, velho Eita, aqui ó Ó, matou Ai, 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 ai Oi, oi, oi Mano, oi, oi Stux, é o seguinte Eu preciso contar um segredinho pra você Se eu não achar bloco Eu não vou conseguir sair daqui, não, velho Tem, tem um negócio de TNT ali, ó TNT que vai... Ah, aqui, beleza, beleza Beleza, beleza Tem burro, né, mano? Tem burro, né, mano? Aqui não dropa bomba, não, mano Bloco, não Pô, mas... Tá jogando demais, né, velho Mas você tá jogando demais, né, mano? Ai, eu tô jogando o que eu sei, né, Stux? É assim Nossa, velho Quero te mostrar um segredo Quero te mostrar um segredo Vai, me mostra aí Tu acreditas em vidas após a morte? Uhum, vai, manda Desculpa Eu não entendi Obrigado, ele foi direto pra cabeça, mano Essa viade aí Bora, mano Bora, bora Vamos começar agora E eu quero te mostrar, mano O novo canhão que eu inventei aqui Vai, me mostra Me mostra lá Eu inventei no meu vídeo Um inventório, mano? É Não, meu vídeo É que eu gravei sozinho Não gravei contigo Oi? Oi? Se parou aí Tudo bom? Tá Você anda gravando sozinho, hein? É, andando gravando sozinho Você acredita Ah, aí você tá me tromando Vem cá, Jota Oi, mano Palhaço Pegou tudo que era meu Palhaço? Tem cara de palhaço por acaso? Aqui, ó, mano Vem cá Vamos lá, vamos lá O que foi? Cadê? Pra... Pra cá, ó Pode ser Ó, vem aqui Mano, vai, vai, mano Tu vai pular no vermelho, hein, mano Vai pular no vermelho, hein No vermelho, tá bom Tá aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Tá Ó lá Sai, sai daí, meu Ah, tá Desculpa Ó Vai, pula Eita Beleza, Stux Aí eu trolei demais Aí eu trolei demais Aí eu trolei demais Ah, então você tá querendo... Eu fui tentar te trollar, mano Fui tentar te matar Não é pra você me trollar, velho Ah, não é Por que não? Porque eu sou bonito Não, mano Eu quero que tu morra aí Rapidinho Morre aí Eu sei que eu matei um cara Eu sei que eu tô... Eu tô assassino hoje Eu sou o assassino O assassino Assassino.com.br, mano Ó, mano Morre aí rapidinho, cara Você tem que estar com uma enderpeel E você não vai usar ela Oi? Você falou em usar? É isso que você queria? Ah, é Quanto o Creeper, mano Os Creeper tão uma... Tão um brabo hoje, né Oi, oi, oi Calma aí, querido Nossa, mano O que que aconteceu, cara? Não sei O cara se matou Beleza E aí apareceu que eu matei, né Eu não matei ninguém, não Eu não sou assassino, não A gente já matou, mano Aí eu fico com vergonha, né Aí eu fico com vergonha Tem um cara atrás de ti, mano Tem um cara atrás de ti, mano Esse aqui? Ali dentro, ó Dentro, dentro, dentro Ali é, já Opa, beleza Já vi, já vi, querido Valeu Vai lá, eu quero ver tu matar Estrunchar essa vaquinha, vai Nossa, você muito morreu, cara Não, mas quase Foi quase, né Ai, ó Ai, ai, ai Do lado dele Ai, ai, ai Ai Ai, não, não, não Não Ah, pronto, pessoal É o seguinte Vamos deixar esse vídeo por aqui Ô, Stux O que o pessoal tem que fazer Quando terminar esse vídeo Agora Tá aparecendo Vai aparecer já dois videozinhos Pra vocês assistirem E o que o pessoal tem que fazer Com esses videozinhos, Stux Já Mentira Clicar no Nenhum desses vídeos, mano Qual deles? Da esquerda ou da direita? Eu quero que vocês cliquem No da direita É isso aí, pessoal Clica lá E vamos lá assistir Se você não for inscrito Se inscreve E é isso aí Estamos quase chegando 2 mil inscritos daqui a pouco, né Mas é isso aí Então tá Tchau, tchau Uh Tchau Tchau Tchau